Não tens o ouro nem a prata lá das minas Nem os heróis que combateram com louvor Mas tens um povo que labora e te estima Te elevando com orgulho e com fervor Não tens o ouro nem a prata lá das minas Nem os heróis que combateram com louvor Mas tens um povo que labora e te estima Te elevando com orgulho e com fervor Quero cantar a cajutiba Pelos teus campos, tuas traças, tuas tardes Nossa expressão de amor sereno Pelo que foi, pelo que és, pelo que traz Deixa meu canto expressar toda esperança Viver-te a sentir entre as grandes da nação E meus esforços sirvam sempre de impulso Já eternizá-la em cada mente e coração Deixa meu canto expressar toda esperança Viver-te a sentir entre as grandes da nação E meus esforços sirvam sempre de impulso Já eternizá-la em cada mente e coração Quero cantar a cajutiba Pelos teus campos, tuas traças, tuas tardes Nossa expressão de amor sereno Pelo que foi, pelo que és, pelo que dá Entregarei os meus empenhos se preciso Pra defender-te na alegria e na dor Perenemente levarei sempre comigo De um jeito simples do querido interior Entregarei os meus empenhos se preciso Pra defender-te na alegria e na dor Perenemente levarei sempre comigo De um jeito simples do querido interior Quero cantar a cajutiba Pelos teus campos, tuas traças, tuas tardes Nossa expressão de amor sereno Pelo que foi, pelo que és, pelo que dá Quero cantar a cajutiba Pelos teus campos, tuas traças, tuas tardes Nossa expressão de amor sereno Pelo que foi, pelo que és, pelo que dá Pelos teus campos, tuas tardes Envejo-te ao winde Entre-te-te Pelo que és, pelo que és, pelo que és maestro Nos atribuiu Teus campos, tuas tardes Más благura Lava de strangers E a guy Torgue-te-te Tchau.